Bom dia, hoje são 7 de setembro de 2013, sábado, Brasília, Distrito Federal. A Rede Globo de Televisão lançou agora recentemente a atriz Marina Rui Barbosa. Ela é tataraneta do grande orador brasileiro Rui Barbosa. Rui Barbosa, o maior orador do Brasil. Certa vez, quando ele morava em Salvador, na Bahia, numa casa grande, com um grande quintal, ele cuidava ali, criava muitos gansos, aquelas aves, né? Ele adorava. Certa noite, por volta de 20 horas, Rui Barbosa escutou barulho vindo lá do quintal, barulho causado pelas aves. Ora, os gansos dormem cedo, não fazem barulho à noite, alguma coisa estava errada. Rui Barbosa pegou a sua bengala inseparável e abriu a porta que dava acesso ao quintal. E ali, ele se deparou com um ladrão. E o ladrão estava com um saco grande, cheio de aves. Já havia colocado ali uma grande quantidade de gansos, né? Para levar. E Rui Barbosa, ao se deparar, frente a frente com o ladrão, levantou a sua bengala inseparável e disse Ó, bucéfalo anácrono, se te interpelo neste momento, não o faço pelo preço vil dos meus bípedes palmípedes, mas pelo ato sorrateiro e hediondo com que profanares a minha recôndita residência, com o escopo de levar os meus ovíparos à só relfa, à só capa. E o ladrão só escutando sem entender porra nenhuma. E o Rui Barbosa continuou Se tu o fazes por necessidade, transijo. Mas se o fazes por zombares de minha alta prosopopeia, de homem digno e honrado, dar-te-ei com a minha bengala fosfórica no alto da tua sinagoga. E o farei com tal ímpeto que te reduzirei a quinquagésima potência que o vulgo denomina nada. Ao ouvir tudo aquilo, meu amigo, o ladrão olhou assim para o Rui Barbosa e disse E aí, doitor, eu posso ou não posso levar os ganchos?